Ela é confunda, desinforçada, segura de olho, cara moçada, contravalu, café de leão Tem garoça, gosta com a voz grossa, a cara tonta a minha resposta na hora Foi plantar esse réplau, todo mundo sai! Faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão Faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão Faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão Venha! Vamos, Rogério, meu sardão! Faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão Mas ela tinha o testão, tinha o zoião, não é uma mulher, é uma assombração E ela tinha uma patada, parecia o urubu, com um infigio na cara Prepara, dá bem pro início! Faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão, faça canhão